Olá pessoal! Quando tenho bananas velhas em casa, é isso que eu faço com elas. Pra essa receita vamos precisar de 4 bananas. Vou descascar e amassar todas as bananas e depois vou reservá-las. Na panela vou adicionar uma xícara de açúcar e deixar derreter completamente. Assim que o açúcar derreter, vou adicionar as bananas amassadas e misturar por mais 3 minutos. Em seguida vou passar as bananas caramelizadas para um refratário e reservar. Agora vamos fazer o creme da nossa sobremesa. Em uma panela vou adicionar 500 ml de leite, 6 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 200 gramas de creme de leite e 400 gramas de leite condensado. Vou misturar bem para dissolver o amido de milho. E depois que dissolver o amido de milho, vou ligar o fogo e misturar até engrossar o nosso creme. E antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para... Talita Santos de Pernambuco. Obrigada por acompanhar as nossas receitas. E esse é o ponto. Vou passar o creme para uma travessa. Depois vou cobrir com plástico filme e deixar na geladeira por 30 minutos. Depois de 30 minutos, vou retirar da geladeira e colocar a banana caramelizada por cima. E vou levar novamente para a geladeira por 2 horas para gelar bem a nossa sobremesa. E a nossa sobremesa está pronta! Fica uma delícia essa receita! Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho